What's up guys? O cachorro quente é uma das comidas mais conhecidas aqui nos Estados Unidos. E no Brasil também. E como pizza, os dois países têm seus dietos de comer e fazer o cachorro quente. Aqui nos Estados Unidos tem bastante diferentes de região para região. Assim como no Brasil também. Parece que em cada esquina tem seu próprio dieto de fazer o cachorro quente. Então, qual cachorro quente é melhor? Os Estados Unidos ou o Brasil? Vamos descobrir. Ok gente, comigo hoje é a Michelle do canal A Gringa Agora Sou Eu. Oi. Ela vai me ajudar a experimentar os cachorros quentes. Sim. Nas regiões diferentes dos Estados Unidos. Então, vamos começar com esse aqui. Eu acho mais parecido com o cachorro quente do Brasil. Porque tem mais ingredientes do que os outros, tá? E de onde que é esse? Esse é de Chicago. Ui, o que é esse verdinho? Calma, eu vou mostrar aqui. Eu acho que isso é relish. É um tipo de picles. Picles. É, picles. Diferent. Ficou putinho em português e inglês agora. É um tipo de picles, mas é mais doce. Também tem uma pimenta. Ui, eu não quero. Pimenta aqui. Tem picles mesmo. Também. Eu não vou gostar desse com certeza. Tem tomate e tem cebola. E mostarda. E eu acho que é isso. Eu acho. Então, tem bastante ingredientes. Isso é de Chicago. Isso se chama Chicago Dog. Eu acho gostoso. Eu acho que eu vou gostar mais do que você. É que você gosta de picles, né? Uhum. Hum. Até que o gosto do picles não estava tão forte. Uhum. E o relish, realmente ele é mais doce. Então, eu acho mais gostoso. É? É. Ainda prefiro do Brasil, mas... Ok, calma. Isso foi uma margida, né? Vamos prestar o resto. Mas você acha que os brasileiros iriam gostar do relish? Ah, para quem gosta de comida em conserva, sim. Com certeza. É que eu não sou fã de comida em conserva. Então, para mim... Mas muita gente adora picles no Brasil. Então, eles iriam adorar esse hot dog, com certeza. É? É. Tá bom. Beleza. Então, você escutou de uma brasileira. Vocês iriam gostar desse. Sim. O cachorro-quente aqui dos Estados Unidos é bem gostoso. É diferente, mas é bem gostoso. O próximo é... No lugar, eles falaram que eu era um classic dog. Quando eu penso num hot dog clássico, eu penso em só mostarda e ketchup. E esse tem cebola também. Mas eu vou colocar ketchup também. Nossa. Tudo bem, eu como aquele pedaço. Eu amo ketchup. Eu errei um pouco. Calma, eu preciso mostrar. Eu errei um pouco no ketchup. Um pouco. Mas ela adora ketchup, então ela pode comer. Eu amo ketchup. Bem melhor. É? Essa, na verdade, é... Eu não sei se eles servem no Brasil ou não, mas... Se você quer experimentar, é só... Um cachorro-quente. Uma... Uma... Uma vina. Uma vina. Não, essa é de Curitiba, né? Ah, é vina de Curitiba. Uma salsicha. Uma salsicha com ketchup e mostarda, né? Ah, eu acho que você encontra no Au Au. E no Au Au, inclusive, eles vendem cachorro-quente estilo Nova York. Eles chamam de Nova York, mas na verdade é o clássico de vocês. Eu acho. Mas você encontra, mas não é comum, assim. Mas o cachorro-quente do Nova York mesmo é esse aqui. Então, isso é sauerkraut, cebola, sauerkraut. É... Temos que procurar a tradução. Tá bom. Hum, parece a... Da Alemanha. É, é isso. É isso? É. Chucrute. Chucrute, isso. Beleza, é chucrute. Eu só adoro chucrute. Vou dar para você experimentar. Tá. Hum... Gosta? Muito bom. Vocês colocam esse ingrediente nos cachorro-quentes ou não? Não em Curitiba. E é até estranho, porque Curitiba tem bastante influência da Alemanha. Talvez em Santa Catarina. Santa Catarina tem várias cidades que foram fundadas por alemães. Então, pode ser que lá você encontre. Ou em outro lugar do Brasil, mas em Curitiba eu nunca vi. Ok. A última. Meu preferido. Parece o mais gostoso. Esse chama o Detroit Dog. Mas, na verdade, é conhecido nos Estados Unidos inteiros. É chili? Como você fala chili? Eu não sei se a gente tem chili, tipo, isso no Brasil, assim. É um prato com carne moída. E daí é com molho apimentado, mas não é molho de tomate. É feito por molho de tomate. Mas eles colocam outras... Sim, você coloca mostarda, outras temperas, outras coisas dentro. É, dá para comprar prontinho aqui, né? Em lata. Eu nunca vi no Brasil. Pode ser que tenha, mas... Pessoas comem muito aqui com batata frita, também em cima da batata frita. Ou com... Assim, com o hashtag. E não parece... Não tem a cara muito gostosa, né? Porra que tem! É o que tem a cara mais gostosa. Depende da pessoa, mas... Eu adoro. Eu... Quando a gente faz cachorro quente em casa, normalmente... A gente faz esse, né? Eu faço assim. Eu vou primeiro. E a gente até já colocou batata palha, né? Aqui em casa. A brasileirando o cachorro quente. Uma delícia. Hum. Difícil, hein? Aham. É, isso é a única coisa que está faltando aqui nos Estados Unidos. Batata palha. Uhum. Vocês fazem o jeito certo com batata palha. Uhum. Pra mim, a principal diferença entre o cachorro quente aqui nos Estados Unidos e do Brasil, além de que no Brasil, né? Quando você vai em barraquinha, tem muito mais coisa dentro. É o pão. Hum. Eu acho... O pão daqui é muito melhor do que o pão no Brasil. E você compra em mercado, ele pronto. E eu não sei porquê, mas... O pão aqui é muito mais gostoso. Você acha? Eu acho muito mais gostoso. Eu não sei o que vocês colocam no pão. Ele é menorzinho, então assim, não daria pra usar um pão desse pra fazer o cachorro quente do Brasil. Não, não. Sem chance, porque realmente só cabe isso que tem aqui. Uhum. Mas eu acho muito mais gostoso, né? Eu acho que se o Brasil tivesse esse pão num formato maior, gente, a gente teria o melhor cachorro quente do mundo. É. Mas eu tenho uma dúvida. Porque eu já comi cachorro quente em Curitiba várias vezes. Mas quando eu comi, era tipo um sanguíche, né? Não era um cachorro quente assim. É. É que você pode pedir nas barraquinhas. Você pede assim, mas alguns anos atrás ficou famoso o tal do cachorro quente prensado. Porque é mais fácil de comer. Ele não desmonta o cachorro quente enquanto você come e ele frita o pão. Então teu pão fica assim fritinho, tudo unido e derrete o queijo que tá dentro, entendeu? Daí fica mais gostoso. Por isso. Mas não é todos os lugares que fazem isso, né? Não, não é. Mas em geral a maioria das barraquinhas fazem. Porque ficou tão famoso o tal do prensado em Curitiba. Não sei se em outros lugares do Brasil também é famoso o cachorro quente prensado. Mas é só o que eu pedi. Eu sempre peço cachorro quente prensado. É o mais gostoso. Tá. Agora eu vou falar sobre o que eu acho do cachorro quente do Brasil. Eu acho muito top. Eu adorei. A barraquinha que a gente jantava. Era muito, muito bom. Se chama Tio Dog e fica em Curitiba. Se vocês estão em Curitiba tem que experimentar. Mas enfim, eu comi várias vezes e eu amei. Eu amei. Tem frango desfiado. E o que vocês colocam é muito bom. Tem milho que eu amo também. E os molhos que vocês colocam era melnese. Ai, é que tem, são dois tipos de queijo, né? Tem o queijo de catupiry e cheddar. É isso. Ah, sensacional. E a melhor coisa, batata palha. Isso, se não fosse por isso, os Estados Unidos iriam ganhar por um monte do Brasil. Em relação aos cachorros quentes. Mas, como o Brasil tem batata palha, eu vou falar que os dois países empatem. Não pode ter um país que ganhe. Quando tem várias dietas de fazer, tem vários tipos de comer nos dois países, né? Os ingredientes são diferentes, os sabores são diferentes. Não pode falar que um país é melhor do que o outro. Eu amo comer cachorro quente aqui nos Estados Unidos. Eu simplesmente adoro a vina deles, a salsicha deles, e o pão deles é muito gostoso. Então, eu como aqui o tanto que eu comia no Brasil, né? Tipo, a gente adora fazer aqui em casa, quando a gente está com preguiça de cozinhar. Ah, porque é muito fácil de fazer, né? Uma coisa que os dois países têm em comum é que os cachorros quentes são baratos de comprar. É uma comida baratinha. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu quero que vocês deixem um comentário falando sobre o cachorro quente da sua região. Eu tenho interesse em saber como vocês fazem e comem seus cachorros nas suas cidades. Eu quero saber como vocês fazem e comem seus cachorros quentes nas suas cidades e estados no Brasil. Então, é isso, gente. Obrigada, Michele. Claro. Não esqueça de dar uma olhadinha no canal dela. Espero que vocês tenham uma boa semana e tchau, tchau. Tchau, tchau.